1, 2, 3, 4 e... Marcha soldado. Opa, o sapo não lava o pé. 1, 2, 3, 4 e... 1, 2, 3, 4 e... A casa. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 era uma casa, certo? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 era uma casa Agora a casa, né? Cachaça Ai 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 Estou pulando o set É cachaça mesmo? Ai, está brincando com a gente A toa Marcha Soldado Olha lá Um, dois, três, quatro Marcha Soldado Aí, agora é Um, dois, três, quatro Você tem Cachaça E agora é A oração A oração Não tem O acabe Interязou Já tem O acabe O que você perde? Inter receivers Desplei Interms Quem quer O acabe O acabe O acabe Aí, borboletinha, se eu não tô enganado. Agora vai? Você inverteu o cabo?